MG na voz, do jeito que elas gostam Avistou o menor e ficou impressionada Encostou em mim com a calcinha suada Doida pra tomar vara, ela chega e me sarra Então fica de quatro que eu vou te penetrando Eu gosto desse moleque que soca, que mete Mete cara de puto, bem trajado E o cabelinho, loirinho, vete sem camisa Me provocando, jote lá, pica marcando Ai que delícia, pergalha quando vejo um ovinho passando Ai que delícia, pergalha quando vejo um ovinho passando Parece anana mentir, a calcinha suando Imaginando eu de quatro, eu de quatro Eu de quatro e essa piroca entrando Essa piroca entrando Parece anana mentir, a calcinha suando Imaginando eu de quatro, eu de quatro Eu de quatro, eu de quatro, eu de quatro Imaginando eu de quatro, eu de quatro Imaginando eu de quadro Parar a cena na mente E a calcinha suando Eu deu de quadro Eu gosto de ser mulher Eu gosto de ser mulher Eu gosto de ser mulher Avistou o menor E ficou impressionada Encostou em mim Com a calcinha suada Não dá pra tomar vara Elas chegam e me sarram Então fica de quatro Que eu vou te penetrando Eu gosto de ser mulher Que soga, que mete Mete cara de puto Bem trajado e o cabelinho Lourinho e vete Sem camisa me provocando Jote lá Fica marcando Ai que delícia Eu gosto de ser mulher Quando vejo um ovinho passando Ai que delícia Pergalha quando vejo um ovinho passando Parece a nana mentir A calcinha suando Imaginando eu de quatro Eu de quatro Eu de quatro E essa piroca entrando Essa piroca entrando Parece a nana mentir A calcinha suando Imaginando eu de quatro Eu de quatro Eu de quatro Imaginando eu de quatro Imaginando eu de quatro Imaginando eu de quatro Parece a nana mentir A calcinha suando Eu de quatro Eu de quatro Asse a nana mentir